Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Olha só o que eu vou mostrar pra vocês hoje. Esse lugar americano pode ser uma toalhinha também, ou um caminho de mesa, se você quiser fazer maior, né? No meu caso, eu fiz um lugar americano, que eu tô fazendo um conjuntinho de quatro. Esse é o terceiro. Cada um tem um motivo diferente, tá? Então, eu cortei o etamine de ponta a ponta, olha, 55 por 40, tá? Tá? Desfiei aqui as quatro laterais, mais ou menos quatro centímetros e meio. Deixei aqui desfiado, uns quatro centímetros e meio, cinco centímetros. E bordei. Olha que graça que ficou esse, gente! Vermelho, amarelo e azul. Bem trabalhado, eu gostei, preencheu bastante o espaço. Fica bem bonito, né? Então, olha, a gente vai precisar de uma tesoura, alfinete e uma agulha pra bordar com esse furinho aqui, maior, né? E as cores. No caso, eu peguei o azul, 2856, da Cleia, 125. Peguei o amarelo, 1289. E o vermelho, 3635. E olha só que lindo que ficou esse trabalho. Esse aqui é uma... Caiu um pouquinho de tinta, lavando sai. Olha só que lindo, gente! Ó! Tá vendo? E aqui tem... As franjinhas. Então, vamos bordar? Vamos lá, então! Bom, o primeiro passo é desfiar. Então, primeiro, né? Você corta bem certinho... Na carreira dos furinhos. Porque daí, quando a gente desfia, o desfiado fica... Bem certinho, bem retinho. A gente não precisa mais mexer nele. Então, olha, eu vou fazendo assim, puxo com a agulha... Depois, puxa com a mão e sai bonitinho o desfiado. Eu vou desfiar dos quatro lados por cinco centímetros. Quatro e meio, cinco. De todos os lados. Aqui também, ó. Você puxa... Tá? Então, medindo aqui, vai dar uns quatro e meio, cinco centímetros. Vou fazer isso. E depois, eu volto pra gente começar o nosso bordado. Marquei, então, bem o meio do meu etamine. Tanto na horizontal, quanto na vertical. Vou passar por essa trama central. Vou dividir a linha. Juntar as pontinhas. E puxa. Vamos trabalhar primeiro o lado esquerdo, e depois o direito. Aqui, você vai subir um, dois, pegar duas tramas. Vai descer. Um, dois. Aqui embaixo, nós vamos pegar vinte e duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois. Vamos subir novamente. Um, dois. Pegar duas tramas aqui em cima. Descer. E novamente, pegar vinte e duas. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Nesse caso, eu vou finalizar sem fazer mais um. Porque senão, o meu bordado aqui, ele vai ficar pela metade. Então, eu vou até o fim. Olha. Aqui, eu vou fazer com todas as linhas, tá? Deixo esse fio aqui nessa medida e corto na medida da franjinha. Então, todas as linhas que a gente bordar, vai ficar solta pra cá. Depois que finalizar o bordado, eu vou passar uma costura máquina por aqui. Só pra prender essa linha aqui, tá? Se você tiver fazendo um caminho de mesa, né? Que é maior que esse, você continua. Dando sempre a separação de vinte e dois. Aqui desse lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Esse aqui é o meio, né? E aqui, a gente continua dando essa separação. Então, eu vou terminar aqui a minha, você faz aí a sua, e eu volto pra mostrar a próxima carreira. Essa próxima carreira, você pega todas as tramas, desde o início, eu já deixei aqui o pedaço da franja. E você pula essa carreirinha do centro, e pega essa próxima, que é bem paralela à primeira que a gente fez. As tramas são iguais, na mesma direção. Tá? E onde nós fizemos esse motivo, nós vamos fazer agora pra baixo. Um, dois, desce dois aqui, sobe e vai pegando novamente todas as tramas. Até chegar no próximo motivo. No meu caso aqui, deu três. Se você estiver fazendo um caminho de mesa, com certeza vai ficar maior. Uma coisa também, é que eu optei por fazer o início e o fim retinho. Mas, se você quiser, você pode colocar mais um motivo. E ele vai ficar no final, ele vai ficar pela metade, mas não tem problema. Pode fazer também, tá? Então, vou terminar a minha carreirinha e volto com a próxima carreira. Pra essa primeira e segunda carreira, você pode cortar um, medindo as franjas, tá? De franja a franja. Um e meio. Quando você corta o meio, mede o meio, você não precisa medir a franja. Você pega aqui já no oitamine. Então, a primeira medida é de franja até a franja. A segunda medida é daqui do oitamine até o meio, tá? Todas as medidas que eu colocar vão ser assim. A primeira vez, você mede a franjinha e depois você já pega a partir do meio aqui. Próxima carreira, eu vou pegar também a mesma trama aqui, ó. Na mesma direção, pulando uma carreirinha intermediária. Vou passar por todas as tramas. Peguei essa cor aqui, vermelha. Você escolhe a cor que você quiser fazer. Vou deixar a minha franjinha aqui já com a medida. Vou caminhar. Até chegar no motivo. Olha, quando faltar duas traminhas pra chegar no motivo. Uma, duas, você para e nós vamos subir. Nós vamos subir. Um, dois. Aqui em cima, nós vamos pegar seis tramas. Vamos descer. Um, dois. E continuar até o próximo motivo. Então, olha, faltando uma, duas, nessa segunda, é, uma aqui, duas. Nessa daqui, você para, sobe, pega seis tramas ali em cima e desce. Vamos fazer, então, a carreira de cima e a de baixo também vai ser assim, tá? Pegando essa trama aqui, ó. Igualzinha a vermelha. Então, vamos fazer. Essa próxima carreira, aqui, você pega na carreirinha superior, né? Logo acima. Não pula nenhuma. Vem aqui, ó, chega aqui até o motivo. Vamos subir. Pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Desce. Vamos fazer, então, esse contorno em cima e embaixo. Vamos fazer mais uma carreirinha acompanhando esse motivo. Pega oito tramas aqui em cima e todas as tramas aqui nesse intervalo. No início também, pega todas as tramas. Deixa aqui o pedacinho da franja, tá? Nós vamos fazer quatro carreirinhas assim. Então, essa é a terceira. Vamos fazer mais uma. Olha, pega todas as tramas. Sobe. E aqui em cima, pega... Um, dois, três, sete, oito tramas, tá? Vamos fazer, então, em cima e embaixo. Então, terminando essa etapa, mais uma carreirinha de contorno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Desce. E vai até o próximo motivo. Então, vamos fazer em cima e embaixo. Nessa próxima carreira, você vem caminhando na carreirinha de cima... Até... Aqui você vai contar, na carreirinha de baixo. Um, dois, três, quatro. Nessa quarta, você... Pega e vamos parar aqui. Nessa traminha da diagonal, tá? Vamos deixar aqui embaixo, então. Um, dois, três, quatro tramas... Na carreirinha de baixo. Agora, nós vamos subir uma, duas. Aqui em cima, nós vamos pegar sete tramas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete tramas. Agora, nós vamos subir uma, duas e pegar duas tramas. Agora, aqui, ó. Na diagonal desta, nós temos uma, duas. Essa segunda, nós vamos pegar. Vamos descer... E pegar duas tramas nessa mesma carreirinha dessa daqui. Desce aqui, um, dois, e pega sete. Sete tramas aqui. Agora, nós vamos descer. E aqui, vamos pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tramas. Entre um motivo e outro, você pega oito tramas. Vamos subir novamente. Um, dois, e aqui nós vamos pegar sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos subir. Um, dois, pegar aqui duas tramas. Vamos subir novamente. Aqui, ó. Temos essa aqui na diagonal. E vamos pegar... Esta. Vamos descer... E pegar duas tramas. Novamente, vamos descer... E pegar sete tramas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos descer... E caminhar. Vamos fazer esse contorno, então, até o final da carreira, em cima e embaixo. Nessa próxima carreira, você vem caminhando até chegar no motivo. Chegando aqui no motivo, vamos subir, um, dois, pegar todas as tramas... Até chegar aqui. Vamos subir novamente, um, dois, pegar duas tramas aqui em cima. Agora, aqui, bem em cima aqui, ó, nós vamos pegar essas duas traminhas. Vamos descer, pegar uma, duas... Desce novamente... Pega as tramas. Quatro, cinco, seis, sete. Aqui no meio, a gente pega... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete. Sobe. E vamos fazer novamente... O mesmo motivo. Aqui, pega duas tramas lá em cima... Desce... Então, vamos fazer esse motivo em cima e embaixo. Próxima carreira. Vem caminhando desde o início. Próxima carreira. Aqui está as franjas. Chegando aqui, nós vamos subir, uma, duas, pegar aqui em cima. Vamos subir novamente, um, dois, pega duas aqui. Vamos subir, um, dois, pegar duas tramas. Bem aqui na diagonal, temos uma. Vamos pegar esta segunda. Vamos descer na mesma carreirinha desta e pegar duas tramas. Novamente, vamos descer, um, dois, pegar duas. E aqui, vamos descer e pegar todas as tramas. E aqui, vamos descer e pegar todas as tramas. Nesse meio aqui, a gente vai pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vamos fazer novamente o motivo. Sobe um, dois, pega aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos subir, uma, duas, pegar duas tramas. Novamente, subir, uma, duas, pegar duas tramas. Na diagonal aqui, temos essa. Vamos pegar a de cima. Descer. Na linha dessas duas, pegar aqui duas. Desce, um, dois. Pega duas. Desce, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pega sete. E agora, pega aqui embaixo. Então, vamos fazer esse motivo em cima e embaixo. Olha, está assim até agora. Agora, eu vou colocar uma outra cor. E nós vamos bordar aqui, ó. Começar a bordar aqui no meio, pra ficar mais fácil pra todo mundo entender. Então, eu vou aproximar. Olha, bem aqui na diagonal, a gente tem essas traminhas aqui. São cinco tramas. Vamos pegar. Como eu estou fazendo... Já numa parte, né, do bordado, eu vou deixar esse pedaço de linha pra fazer desse outro lado. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos subir um, dois, e aqui em cima, nós vamos pegar quatro. Novamente, vamos subir um, dois, e pegar quatro. Agora, vamos subir um, dois, e aqui nós vamos pegar sete tramas. Vamos descer um, dois, pegar quatro tramas. Novamente, vamos descer um, dois. Pegar quatro tramas. E agora, aqui no meio, vamos descer e pegar cinco tramas. E fazer esse contorno em todos os nossos motivos. Eu tenho três motivos, então, eu vou fazer os três, em cima e embaixo. Ficou assim, agora. A próxima carreira, nós vamos começar aqui em cima, também pra facilitar. Aqui, ó. Nós vamos começar pegando três... Três traminhas antes... Dessa daqui. Uma, duas, três, bem na carreirinha em cima, tá? Aí, você vai pegando as tramas. Depois dessa trama, a gente vai pegar mais três. Uma, duas, três. Então, aqui em cima, nós vamos pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze tramas. Vamos descer, um, dois, e pegar três tramas. Quatro tramas. Nós vamos pegar quatro tramas. Desce, um, dois, aqui nós vamos pegar três tramas. Aqui, nós temos essa aqui na diagonal, e vamos pegar essa outra aqui. Vamos subir, pegar uma, duas, três. Sobe novamente, um, dois, pega um, dois, três, quatro. Sobe, um, dois, vai pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Desce novamente, um, dois. Um, dois, três, quatro. Pega quatro. Desce. Pega um, dois, três. Aqui no meio, olha, tem uma, duas. Vamos pegar essa segunda. Vamos subir, pegar um, dois, três. Vamos subir, um, dois, pegar um, dois, três, quatro. Subir. E pegar todas as tramas aqui em cima. Até começar a fazer o motivo novamente. Vai ficando assim. Olha, comecei aqui, novamente, na carreirinha seguinte, tá? Deixei a franjinha lá. Agora, nós vamos fazer o contorno desse motivo em amarelo. Sobe aqui, vamos pegar três tramas. Sobe um, dois, e aqui a gente pega quatro tramas. Vamos subir aqui, pegar todas as tramas em cima desse que a gente já fez, né? Agora, desce. Pega aqui quatro tramas. Desce novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobe. E agora, a gente faz o contorno. Então, vamos fazer isso em cima e embaixo. Olha só. Tá? Agora, mais uma carreira em amarelo. No início, pega todas as tramas. Daí, nós vamos subir aqui, um, dois, pegar três tramas. Subir novamente, um, dois, e aqui a gente pega quatro. Mais uma vez. Vamos subir aqui, a gente vai pegar duas tramas. Vai subir, um, dois. Aqui em cima, nós vamos pegar duas tramas. Desce, um, dois, e aqui nós vamos pegar três, quatro, cinco, seis, sete. Sete não, desculpa. Nós vamos pegar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos subir aqui, ó. Um, dois, nessa segunda aqui da diagonal. Pega. Vamos descer, pegar um, dois, três, quatro, cinco. Vamos subir, um, dois, pegar dois. E agora, continuar o contorno. Desce. Pega dois. Desce aqui, pega um, dois, três, quatro. Aqui dentro, vai pegar um, dois, três, quatro. E vamos subir novamente. Pega quatro aqui. Sobe, pega dois. Sobe mais uma vez, um, dois. Pega dois. Desce, pega um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. Nessa diagonal, temos uma. Vamos pegar essa segunda. Vamos descer, pegar cinco. Subir um, dois. Pegar aqui dois. Descer. E continuar. Contornando. Então, essa carreira amarela é assim que a gente faz. Então, vou terminar essa e volto. Agora, novamente, só que com a cor vermelha, você pega todas as tramas. Deixa aqui a franjinha. Vamos subir aqui, uma, duas, e aqui nós vamos pegar três tramas. Sobe novamente, uma, duas, aqui a gente pega quatro. Sobe, uma, duas, aqui, pega duas. Sobe, pega uma, duas, três. Um, dois, três. Vamos descer. Um, dois, três, quatro. Aqui, nós vamos pegar dois, duas treminhas bem em cima desse pico. Aqui, vamos pegar uma, duas, três, quatro. Subir novamente, pegar um, dois, três. Aqui em cima, a gente pega três. Daí, a gente desce. E aqui, a gente pega quatro tramas. Desce novamente, um, dois, e aqui a gente vai pegar dois, três, quatro, cinco. Subir, um, dois, e aqui pega dois, três, quatro tramas. Vamos subir, um, dois, e aqui a gente pega três. Vamos descer. Um, dois, três, quatro. Aqui em cima, vamos pegar essas duas tramas. Vamos descer aqui, pegar um, dois, três, quatro. Subir, pegar um, dois, três. Aqui, desce, pega um, dois, três, quatro. Presto, presta atenção aqui, tá? Pra não fazer automático e descer aqui. Aqui, desce um, dois, e pega cinco. Sobe, um, dois, pega quatro. E aqui... Sobe, um, dois, pega três. Desce, um, dois, três, quatro. Aqui, pega dois. Desce, um, dois, três, quatro. Sobe, um, dois, três. Aqui, a gente desce seguindo o gráfico. Porque aqui, no meu caso, já tô na borda aqui, né? E aí Então, olha, essa parte aqui, do início e do fim, segue as carreiras amarelas. No meio, você faz aqueles quatro aqui e faz essa... Fica um pouco diferente, no meio. Tá? Então, aqui na borda segue e no meio é diferente. Vou terminar a minha e já volto. Aqui, então, peguei todas as carreiras. Aqui, vamos subir e pegar três. Novamente, vamos subir aqui, só que a gente pega quatro. Sobe aqui, pega dois. E agora, nós vamos... Subir aqui, um, dois, pegar dois. Novamente, vamos subir, um, dois, pegar dois. Descer. Pegar dois. Descer novamente, um, dois, três. Agora, vamos subir, um, dois, pegar dois. Bem aqui no meio, temos esta na diagonal, vamos pegar a próxima. Fazer o biquinho. Vamos descer aqui, pegar uma, duas. Novamente, descer, pegar um, dois, três. Aqui, subir, pegar dois. Sobe novamente. Desce. Um, dois, três, quatro. Desce aqui. Um, dois, três, quatro. E volta a subir. Vamos fazer, então, essa carreira. E daí, tem mais duas em azul. Agora, com a cor azul, pega todas as tramas, deixa aqui a franjinha. Vamos, no início, fazer o contorno. Aqui, pega dois. Vamos subir aqui e pegar um, dois, três. Desce. Pega um, dois. Vamos descer, pegar um, dois. Sobe. Um, dois. Pega dois aqui. Aqui em cima desse pico, vamos pegar duas tramas. Descer. Descer, pegar duas. Desce, pega duas. Sobe. Um, dois, três. Um, dois, três. E voltar a fazer o contorno. Tá? Vamos fazer, então, e eu volto com a última carreirinha desse motivo em azul. Bom, agora, com essa última carreirinha em azul, pego todas as tramas. Vou subir aqui, pegar três. Um, dois, três. Novamente. Sobe, pega uma, duas, três, quatro. Aqui. Sobe, pega duas. Mais uma vez. Sobe, pega duas. Vamos subir, um, dois. Pegar aqui, duas. Pegar duas. Novamente, subir. Um, dois. Pegar duas. Desce. Pegar aqui, duas. Mais uma vez, desce. E aqui, nós vamos pegar uma, duas, três. Agora, nós vamos subir. Um, dois. Pegar duas. Vamos pegar aqui, um, dois. Desce, essa segunda trama. Fazer o nosso pico. Desce. Desce aqui. Pega um, dois. Três. Vamos subir. Pegar duas. Subir novamente. Desce. Desce. Desce aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui, vamos descer. Pegar um, dois. Subir. Um, dois, três, quatro. E começar a fazer novamente esse motivo. Vamos fazer, então, até o final. Essa carreirinha. Agora, nós vamos fazer umas carreirinhas aqui pertinho do, da borda. Então, olha, temos no meio, bem no meio do nosso trabalho. Temos esse pico. Aí, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos pegar aqui o décimo, a décima trama. Desde aqui do pico. Aí, a gente passa pela... Passa pela traminha, né? Eu vou virar o bordado pra ficar um pouquinho mais fácil de mostrar pra vocês. E aí, a gente passa pela traminha, né? Então, olha... Essa aqui... Opa, deixa eu me acertar aqui. Aqui é o meio. Então, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vamos pegar aqui a décima, tá? A mesma carreirinha. Agora, nós vamos descer... Uma... E nessa segunda aqui, ó... Na diagonal... Vamos descer uma trama. Esta segunda aqui na diagonal... Nós vamos pegar onze. Dois, três, quatro, cinco... Seis... Sete... Oito, nove, dez, onze. Bem... Aqui no finalzinho, né? Aí, eu vou... Contar uma aqui na diagonal desta... E vou contar... E vou pegar a segunda. Vou descer... E pegar onze tramas. Sete, oito, nove, dez, onze. Novamente, pega aqui na diagonal... Desce... E pega onze. Até o final, nós vamos fazer isso, tá? Essa carreira é assim. E aqui, só pra mostrar pra vocês... É bem... Ó, encontra com o outro pico aqui também. Do outro bordado. Então, vamos fazer essa carreirinha nos dois lados. Direito e esquerdo. E... Eu volto com mais duas carreirinhas pra gente finalizar esse... É... Lugar americano. Agora aqui, já posso... Começar do início. Não precisa ser do meio. Vou... Deixar a minha franjinha. Aqui, olha... Eu vou pegar todas as treminhas. Chegando aqui, eu pego duas. Vou descer... Vou descer... Pegar todas as treminhas até o próximo pico. Aqui... E só um acabamento, né? Pra não ficar muito vazio. Então, olha... Nós vamos fazer... Essa... Carreira... Nos dois lados do bordado. Tá? Então, vamos fazer. Última carreirinha. Última carreirinha. Peguei o tom azul. No começo, peguei todas as tramas. Agora, vou subir. Uma, duas. Pegar duas tramas aqui. Na diagonal, temos uma. Vou pegar a segunda. Vou descer, pegar uma, duas. E, novamente, descer, pegar aqui todas as tramas até o próximo motivo. Chegando aqui, faço a mesma coisa. Subo um, dois. Pego... Dois. Subo na diagonal, pego um, dois. Desce. Pega aqui duas. E desce, novamente. Vamos... Até a próxima. Tá? Vamos fazer essa carreira, então, pra finalizar o bordado. Prontinho, bordado finalizado. Olha que lindo que ficou. Ai, que delícia que foi bordar esse daqui. Foi muito bom. Me conta nos comentários o que vocês acharam. Gostaram dele? Das cores? Olha que graça, gente. Curtam, inscrevam-se no canal, se você ainda não é inscrito. Dá pra fazer um caminho de mesa. É só continuar, né? Fazendo o motivo, como eu expliquei. Dá pra fazer um caminho. Fica lindo, hein? Eu amei. Me sigam no Instagram, arroba, Simone Rosa Atelier. Ou no Pinterest também. E também, né? Simone Rosa Atelier. Tá bom? Vou deixar umas fotos lá desse bordado aqui. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.